Olá, internautas! Você está na JMV-TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, vereador Vígulo Stark, o Starkinha. Nós estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da JMV e este programa está sendo automaticamente gravado e será reprisado em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand através do site www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Vereador Starkinha, falando ainda sobre representatividade parlamentar, em nível municipal, nós tivemos em todo o país a redução do número de vereadores. Timbó contava com 13 vereadores, há duas ou três legislaturas passadas e agora conta com nove vereadores. O senhor acredita que, e me parece que agora essa lei foi mudada e na próxima eleição novamente teremos 13 vereadores. Qual a sua opinião a respeito disso? Evandro, a minha opinião é que realmente a representação popular, que é através do vereador, que ela, no caso de Timbó, que ela possa contar novamente com 13 vereadores, porque o vereador, ele é útil para a população, mesmo que muita gente ache o contrário, que não é, mas ele é. O vereador precisa voltar a ser respeitado, ele precisa voltar a ter credibilidade perante a população, porque é através das ideias que você vai construir uma cidade maior. E se você tem 13 vereadores, o que na verdade não mexe muito em gastos para o município, porque a Câmara, ela tem o seu orçamento, não é porque ela tem 13 ou 20 que vai aumentar esse orçamento, ou vai diminuir, ela tem esse orçamento. Então, eu acho que essa proporcionalidade, ela deve existir, e eu acredito que o número de 13 vereadores seria o número ideal hoje para Timbó. Timbó vai contar com 13, então, na próxima. 13. 13 vereadores. 13. Vereador, e como é que está hoje a estrutura da Câmara de Vereadores de Timbó? Olha, nós temos hoje uma estrutura razoável, eu diria, e boa. Então, hoje nós temos os profissionais dentro da Câmara de Vereadores, prestando o seu trabalho, até vou citar como exemplo, recentemente eu tive um colaborador da Câmara que teve um acidente, quebrou a perna, ele está afastado por um bom tempo, tive um outro servidor que saiu da Câmara, foi trabalhar no Executivo, na Prefeitura, e, no entanto, a Câmara de Vereadores, ela não para por isso. Ela tem uma estrutura montada e ela hoje tem o seu dia a dia, ela tem a sua rotina com a qual ela tem que cumprir e, com certeza, os trabalhos, eles fluem naturalmente, com tranquilidade e, hoje, qualquer pessoa que quer qualquer informação da Câmara de Vereadores pode chegar à Câmara de Vereadores que ela vai ser atendida e, dificilmente, ela vai sair sem ter a informação que ela deseja. É claro que tem casos que não tem nem mesmo como se prestar alguma informação, dependendo do que a pessoa vá, na verdade, reivindicar ou pedir dentro da Câmara de Vereadores. E, dentro do orçamento municipal, qual é o percentual destinado ao Legislativo? A Câmara, aliás, município, se nem Timbó, é, se eu não estiver enganado, acho que é algo em torno de 7%. 7%, mas tem, em várias oportunidades, a Câmara não tem gasto esse valor, né? A Câmara de Timbó, ela é um pouco diferente de outras câmaras municipais, até porque a arrecadação do município de Timbó é diferenciada também, precisamos ressaltar isso, mas, desde 2004, quando a Câmara passou a receber o seu duodécimo, a Câmara, ela tem devolvido um valor considerável ao Executivo todo final de exercício, que é a obrigação, a Câmara de Vereadores, ela não pode ficar com saldo de um ano para o outro, a não ser que esses valores já estejam previamente empenhados, ou seja, comprometidos. Então, de 2004, que foi o ano onde o duodécimo começou a ser depositado na metade do ano, eu vou falar aqui, já foi devolvido um valor considerável, 2005, próximo já a 1 milhão de reais, 2006, idem, 7, 8. Ano passado também foi devolvido algo em torno de 600 mil reais, e ficou comprometido 500 mil reais, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre a obra. Esse ano também o seu prefeito, ele me procurou porque tem vários convênios e precisa dar um reforço no caixa. A Câmara tem uma disponibilidade também de devolução de dinheiro, também vai fazê-lo. Enfim, quando se fala em Câmara de Vereadores de Timbó, a gente procura zelar pela economia, não há desperdício de dinheiro público nesse sentido. Então, os profissionais que estão lá, prestando o trabalho, evidentemente que eles têm o seu salário, os vereadores também o têm. No entanto, os vereadores não têm nenhum assessor, assim, particular ainda, é o corpo de funcionários da Câmara que atende a todos os vereadores. Enfim, o vereador vai na rua, ele acaba sendo cobrado por muitas coisas, ele traz o problema para dentro da Câmara de Vereadores e lá que é dada a solução para esse vereador. Vereador, como é que está a participação do povo na Câmara? Olha, ultimamente tem me surpreendido. Temos, tendo bastante gente acompanhando as sessões, e é uma coisa que nos agrada bastante, mesmo que muitas vezes, do que o vereador acaba fazendo ou produzindo lá, não agrade muito a pessoa, mas ela está acompanhando das discussões e elas sempre acontecem em um nível considerável e eu estou contente com a participação popular hoje que as pessoas que acompanham as sessões plenárias. E a Câmara parece que também está transmitida via internet e as sessões ao vivo, né? Isso, também estamos disponibilizando essas transmissões, né? E quem quiser, ele tem o espaço, ele pode acompanhar, né? Que é através do site da camaratimbó.scgov.br. Muito bem, então quem quiser acessar a... E as sessões são quando, vereador? As sessões da Câmara Origimento Interno diz que são todas as segundas-feiras, e são completadas pelas primeiras terças-feiras até completar as seis sessões ordinárias mês. Nisso devemos ter uma mudança, Evandro, porque se tem sessão de segunda-feira e logo de terça, a sessão de terça é totalmente esvaziada. E como hoje não pode mais se pagar sessões extraordinárias, quando a Câmara precisa se reunir, não só nas ordinárias, nada impede que essas convocações aconteçam e o vereador, ele tem que estar à disposição, ele tem que, na verdade, comparecer nessas sessões extraordinárias para dar andamento aos projetos e às proposições apresentadas. Muito bem, o nosso Cleiton Bauman já está nos chamando para mais um comercial. Vamos a um breve intervalo e já retornaremos.